Oi, oi, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte e hoje a gente tá aqui com o quadro fitness. Eu tinha na minha cabeça que ano passado eu ia gravar mais vídeos fitness e não conseguia, então janeiro, né, começando vida nova, as promessas de fim de ano vão se concretizar. Eu já faço academia, já tenho um coach personal, dieta certinha, tudo certo. Tô postando no TikTok também, caso vocês queiram me seguir, Yasfit. E nesse momento eu estou num desafio de 50 dias sem açúcar com o meu namorado e algumas pessoas, eu tô postando todo o andamento do desafio no TikTok, caso você queira conferir. Aí hoje é domingo, dia 15 de janeiro, e eu vou sair agora pro supermercado, comprar as coisinhas da dieta, já organizei algumas coisas e vou mostrar pra vocês aí o que eu vou comer dessa semana. Ah, e a minha dieta é essas aí, que toda semana meu, meu, é, ele monta, sabe? O que eu preparei pra almoçar e tomar café da manhã, pois é, o meu café da manhã tem pão, né, duas fatias de pão, se eu não me engano, e frango, 100 gramas de frango, e o almoço é 100 gramas de frango ou de peixe. Peixe eu acho que é um pouco caro, então é isso que eu vou comer. Esse temperinho aqui, muito susto, depois eu faço mostrando eu fazendo isso aqui. Tchau. 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 Então, estou montando aqui o meu lanche da tarde de amanhã, ou é café da manhã, não sei, vai se depender do que eu tô com vontade. Eu usei esse pote da Lola Cosmetics, né, que veio uma máscara de hidratação pra poder colocar, porque eu vejo o povo usando muito essas xícaras assim, e dá pra fechar direitinho. Então agora, eles dizem que pode colocar iogurte ou leite, né, e tem que deixar adormecer, desse jeito a noite inteira. E aí amanhã de manhã eu pico uma banana ou alguma outra fruta e coloco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Terçou, terça-feira, estou aqui, academia, não tem ninguém, no vestiário feminino, por isso que eu tô filmando. Eu não comi muita coisa, né? Eu só comi uma banana. Mas é isso. Vamos ver o peso? Vou pesar com o tênis mesmo. Não deve mudar muita coisa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a minha filha, Mia, está chorando porque estão arrumando o portão, o motor do nosso portão. Né, criança? A minha criança está com medo, porque é muito barulho. Então, tô ali fazendo a receita. Parece gostosa. Espero que seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Forma untada. Forno pré-aquecendo a parte principal, que é essa massa com aveia, que eu tô deixando ela descansar pra ver se a aveia dá uma engrossada. Então, vamos lá. Então, vamos lá.